Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje é dia de unboxing aqui no canal. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever. Esse mês está acontecendo o VEDA aqui. Ele já está terminando, mas dá para acompanhar todo o conteúdo e ainda o conteúdo dessa última semana dele. Dá tempo de participar da promoção e ação Minha Vida Literária 5 anos, 15 mil. Se inscreve no canal. Quando o canal atingir 15 mil inscritos, eu vou sortear 6 super kits para vocês. Bom, essas caixas que eu vou abrir para vocês foram de compras que eu fiz esse mês no Submarino. Uma delas foi uma que eu precisava fazer para a faculdade. É esse primeiro aqui que eu vou abrir e mostrar para vocês. A outra foi uma que eu aproveitei, que foram liberadas as minhas léguas do cartão. Então eu tenho o cartão Submarino, a cada vez que você faz a compra por lá, você ganha uma pontuação. E a partir de uma pontuação X, você pode trocar por um vale-presente. Aí eu troquei, comprei um livro que eu estava super desejando e já vou mostrar para vocês qual foi. E a última compra foi uma promoção que eles fizeram na semana passada. Uma super promoção que na compra de dois best-sellers da lista, você pagava R$29,90 nos dois juntos. E tinham vários lançamentos. Enfim, já mostro para vocês o que eu comprei. Então vamos lá, começando por esse daqui, que foi o que eu comprei para a faculdade. Pelos tamanhos, eu já sei qual que é qual. Vamos ver se eu não vou apanhar das caixas dessa vez. Acho que não. Esse aqui, por enquanto, foi fácil de abrir. Bom, o livro que eu comprei para a faculdade era um que eu estava também doida para ter. Deixa eu jogar a caixa fora. E foi o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Inclusive, eu mostrei no vídeo que foi ao ar, acho que anteontem, falando dos clássicos que eu preciso ler. Eu comentei que eu ainda não tinha esse livro e que eu estava doida para ler. E aí, como eu vou precisar ler esse semestre para a faculdade, eu aproveitei e comprei essa edição da Nova Fronteira. Está em capa dura. Gente, eu já estava querendo abrir essa caixa há muito tempo e eu guardei para poder fazer o vídeo de unboxing para vocês. Então, imagina o meu sofrimento, porque eu queria muito ver esse livro, ver essa edição. Então, como eu falei, capa dura. Ai, gente, que lindo. Tem os mapas aqui do sertão. Nossa, está uma edição caprichadíssima. De novo, a edição da Nova Fronteira. Muito lindo. Já, já vou ver com mais calma, então, o meu Grande Sertão. Bom, essa outra aqui foi a última compra que eu fiz, mas eu já vou abrir ela agora. Que foi a dessa promoção dos dois bestsellers por R$29,90. Então, cada um deles saiu R$14,95. E se você comprasse no boleto, você ainda tinha desconto. Eu acabei preferindo comprar no cartão submarino, que aí eu ganho as léguas também e tal, né? Então, para mim, compensou mais comprar assim do que comprar no boleto. E os livros que eu comprei, então, foram o Navio das Noivas, da Jojo Moyes, lançamento da autora pela editora Intrínseca. Ele saiu mês passado. Eu nem acreditei quando eu vi que ele estava na promoção. E era o único livro da autora, então, lançado no Brasil que eu ainda não tinha. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Acho que por dentro ele não vai ter nada demais, assim como os demais livros dela, né? Mas, ainda assim, ó, está aqui, páginas meio amareladas, edição, broxura. E, enfim, estava bem curiosa por ele. Agora, tenho a minha edição da Jojo Moyes novamente completa. Na realidade, semi-completa, porque eu quero a história de nós dois e como eu era antes de você com as outras capas que foram lançadas. Bahia da Esperança também. E o outro livro que eu comprei também era outro que eu queria muito, e era o Seu Olhar, do Nicholas Sparks, que é o mais recente lançamento do autor. Esse livro é inédito. Ele saiu, acho que em outubro, lá fora. E a editora Arqueiro lançou esse ano em abril. Ah, isso aqui eu não vou... Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui eu não vou abrir para mostrar para vocês, tá? Mas também acredito que não vai ter nada demais na parte de dentro dele. E, enfim, era também um dos livros do autor que eu ainda não tinha. E eu acabei solicitando outros livros de parceria, então eu acabei não pedindo esse daqui. Então eu aproveitei agora que ele estava em oferta e comprei. Essa última caixa aqui é a que eu mais estava ansiosa, é a que eu mais estou me roendo de curiosidade, e que foi, assim, a maior tortura para mim ter que aguardar para poder abrir aqui em vídeo, porque eu já queria ter aberto antes. Eu estava louca por esse livro. Como eu falei, então eu aproveitei a pontuação que eu tinha no meu cartão de submarino, eu troquei por um vale-presente. Aí eu aproveitei que o livro estava em oferta e troquei por ele. Então, assim, eu acabei pagando com frete, acho que R$10,00 nele. E considerando, então, né, que eu troquei pelo vale-presente. E o livro que eu acabei comprando, então, por R$10,00 foi... Harry Potter e a Pedra Filosofal, edição ilustrada. Eu estava louca, louca, louca por esse livro. Quem viu meu outro vídeo de unboxing sabe que eu já tinha comprado esse daqui, mas eu comprei para vocês. Então esse é um dos livros que está sendo sorteado na promoção, Minha Vida Literária 5 Anos, 15 mil. E eu comprei para vocês, eu ainda não tinha o meu. Então eu estava louca para ter a minha própria edição e agora eu tenho, ele é tão lindo. Vamos lá, esse aqui eu vou fazer questão de abrir para mostrar um pouquinho por dentro também, porque eu estou mega curiosa para ver, né? Eu já vi na livraria, mas nada como a gente ter a nossa própria edição para chamar de nossa. Então, olha, gente, a capa dele é soft touch, então é aquele material emborrachado. Aqui em cima o Harry Potter ele é metálico, aqui é uma jacket, tá? Então, aí, ó, ele vem até com um plastiquinho dentro, gente, coisa chique. Ai, que linda! Olha a ilustração! Ah, não acredito! E, ó, ele é muito lindo, tá? Maravilhoso mesmo. E as ilustrações são as que mais encantam. Deve ser uma leitura única, né, o livro dessa maneira, com ele todo ilustrado. Aqui, gente, eu não vou conseguir mostrar tudo, né, mas... Deixa eu só dar uma folhadinha aqui, só para que quem ainda não viu possa ter um gostinho. Claro que eu quero olhar ele com bastante calma e poder aproveitar agora meu mais novo xodó. Participe da promoção, porque como eu falei, eu estou sorteando um deles e ele pode ser de vocês. Então, não deixem de participar. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu curtir para ajudar na divulgação. Contem para mim também quais livros desses aqui vocês gostaram. Ah, e aliás, se você gosta, então, de promoção, fica de olho que essa semana a Amazon está realizando uma super promoção. Na sexta-feira agora, ela vai ter a Book Friday. Vão ser livros com até 90% de desconto. E o aquecimento da Book Friday começa hoje, terça-feira, dia 23. Então, não deixem de conferir. Lembrando que eu sempre divulgo as promoções lá na fanpage do blog. Então, curta a fanpage para poder acompanhar as promoções. E lembrando também que cada compra que vocês fazem através dos links que eu divulgo, eu ganho uma comissão. Então, muito obrigada a todos que sempre compram por lá. E também tem mais uma novidade. A Amazon me convidou para fazer parte dessa ação que eles estão realizando essa semana. Eu selecionei um livro para indicar para vocês e ele vai estar em oferta na quinta-feira. O livro é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Fiquem de olho que a partir das 7 da noite, se eu não me engano, ele vai estar em oferta. Então, promoção especial com a minha indicação lá. Me deem essa forcinha, então. São vários livros indicados por vários booktubers e cada um deles. Então, vai estar com desconto especial. A Amazon, muito obrigada por essa honra. Beijos a todos e até o próximo vídeo.